Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos fazer um vidinho aqui com a Dona Maria Vlogger, né? Não é Dona Maria Vlogger? É. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui da BM na roça. A galera acha que a BM não anda na roça não, anda e anda bem. E Dona Maria Vlogger, o que você tá achando da BM? Gostando. Gostando? Não queria, né? Pra quem não queria até que tá gostando, legal, né? É, agora eu não quero comer ela. Ah, não, essa aqui nós não vamos vender não, né? Já estamos, não, vai demorar um pouco ainda, um tanto, né? Pra mim vai demorar um tanto, né? Acho que um ano e meio, dois anos, a gente começa a pensar mais sobre isso, né? É, porque eu tenho que dirigir, né? Ah, tem que dirigir, né? Já fiz até seguro já pra ela poder dirigir, né? Já tá segurado o carro agora, né? Então só falta tirar a habilitação, né? Pra dar um rolezinho na BM. Só falta. É, é só o principal, né? É. Ah, o carro na estrada aqui, essa estrada aqui, embora uma estrada de terra, estrada de chão, como alguns preferem dizer, é uma estrada até que tranquila, não é uma estrada esburacada, né? Até que bem tranquila. A suspensão do carro se comporta muito confortável, até porque não é uma estrada tão ruim, depois mais pra frente que nós vamos entrar num trechinho ali, que é um pouco mais de quebra-mola, mas o carro anda tranquilamente. Tração traseira é igual o Fusca, né? É pra andar na terra, só que não, né? Essa BMW, a outra que eu tive, eu achava ela muito mais baixa. Pra andar, por exemplo, na cidade, quebra-mola, ela pegava muito mais. Essa aqui, ela até que é baixa, mas ela não pega tanto em quebra-molas e tal. Eu acho que ela deve ter um pouquinho mais alta a suspensão dela, ou entre eixos do carro também, talvez isso influencie, né? Da série 1 pra série 3, que ela não pega tanto em quebra-molas. A série 1, qualquer quebra-mola ela já pegava. Era muito fácil você raspar ela num quebra-mola. Agora essa aqui, até que anda tranquila, porque tem uns quebra-molas lá na frente, lá o carro anda tranquilamente. Não pega, não raspa. Lógico, é um carro baixo, mas também não é pra tanto, assim, né? Você consegue andar tranquilo com ela. Vamos dar um rolê aqui na Rocinha e trazer mais um vídeo pra vocês, que eu acho que o último vídeo que eu fiz com um carro em estrada de terra foi com um Honda Civic, que era do meu pai ainda, o LXS 2014, foi muito tempo. E eu vi que teve bastante gente que gostou do vídeo, né? Então, o que eu tava falando sobre as diferenças de andar no asfalto e na terra com o carro, né? Como é que é essa questão? Porque muita gente tá acostumada a dirigir somente em estrada de asfalto, e às vezes pega uma estrada de terra e acaba sentindo um pouco de dificuldade. Ainda mais se tiver com barro, né? Se tiver com barro aí a pegada é mais diferente ainda. Geralmente o cara que sabe dirigir em estrada de terra sabe que a tocada é mais difícil. Pra você controlar o carro, pra não atolar, a força que você tem que dar no acelerador, enfim. Eu particularmente não tenho tanta experiência sem estrada de terra com barro, não. Que eu sei que dependendo do que você faz ali, o comportamento é muito diferente do que o que você faz normalmente na pista, né? Na pista de asfalto. Aqui, ó. Nem o GPS se localiza, não. Vamos jogar no globo terrestre, deixando o mapa monte. Aí, agora ficou mais bonitinho. A BM, tração traseira, estrada de terra, dá pra jogar no modo Sport. Dá até pra brincar, dá umas traseiradas. O pneu já tá meio traseiro mesmo, já dá pra jogar no Sport mais já. Câmbio por mais, olha lá, o giro já sobe. Dá uma acelerada meio forte, já vai... Olha lá, tá tudo desligado, hein? As vaquinhas. Tá no quê? Tá no M3. Ó. Tá vendo a traseirada que dá? Você viu? Você viu como é que ela sai de traseira facinho? Tudo bem também que você trai de terra isso aqui, qualquer coisinha já... Só se acelerar um pouquinho forte que a traseira já sai, né? É, já pensou se não é que cai no barro. É, pois é, mãe. Como é que faz? Você vai cair no barranco? Vai ter que a vaquinha ir lá ajudar a nó a desatolar ali, né? É que não pega sinal aqui. Não pega sinal, minha filha, só desligo na calça, né? Ó, acho que eu não tinha que virar não, né? Aqui nós ainda estamos certos ainda, né? Sim. É, virar aqui na frente. Jogar no M Sport, que o câmbio já tá no moto manual aqui já. Tem que virar aqui, milho e rações. Vou descer aqui, que aqui é mais de boa. Vem pra molinha aqui, né? Passar bem devagarzinho aqui. Esse buraquinho. Uá, uá, uá. Correguinho. Não vou acelerar não, tá? Só pra limpar os pneus que tá sujo, entendeu? Sim. Ai, aqui tem um pouquinho mais buraco. Aqui tem um pouquinho mais de buraco. Ali na frente que tem a casa que eu falei que você... Ah, é que você falou que tinha uma casa ali. É, é que eu vi no M Sport. Uma casa moderna na estrada de terra, né? É. Ah, pessoal, é... Só pra falar, os Pedalshift tem aqui. Eu comprei um extensorzinho dos Pedalshift no AliExpress. Paguei baratinho, tá? Né? É, espero, né? Paguei baratinho. É, não foi barato mesmo. AliExpress geralmente as coisas é bem baratinho mesmo, né, galera? Aí eu comprei lá. Deve tá chegando. Eu acho que fica mais legal o extensor naquela... Deve tá chegando daqui uns 60 dias. É, deve tá chegando daqui uns 60 dias. Mas como eu posto os vídeos a cada... Às vezes eu posto esse vídeo... Eu gravo o vídeo numa data, eu publico ele depois de uma semana. Demora um tempinho pra postar os vídeos, né? Aí, no dia que chegar, eu mostro pra vocês fazendo a instalação dos extensores dos Pedalshift. Eu comprei o prata mesmo. É tipo inox, né? Imitando isso aqui. Inox? Não sei. Acho que é inox mesmo. É lógico. Vem da China, então não é inox, né? Mas é imitando inox, né? É prata. Igual daquela 328 que eu gravei lá, que tinha os extensores de pedal. Onde que é a casa que você falou? Ali na frente. Ah, tá. Aqui tem muita casa, não vou ficar brincando de dar traseirada, não, né? Porque, né? Dá bom. As galinhas, as vaquinhas. Aí, então, mata a galinha ainda, vai ter que fazer a galinhada com a galinha. Já que matou, né? Fazer o quê? Ainda não vi a casa que você falou. É. Aqui que é um pouquinho mais de buraco. É. Aqui, ó. Ah, tá. Casinha moderna, ó. Toda moderna, da hora, né? Até lugarzinho aqui ajeitado. Aí o quebra-mola é um grandão, ó. Passar devagarzinho pra não pegar, né? Aí, ó. Passa tranquila lá, não pega. Viu? A BMW também anda na roça, gente. Dá pra andar tranquila aí. Lógico também, né? Você não vai botar a BMW em qualquer roça, né? Aqui a gente já sabia que a estrada tava tranquila, a estrada aqui já é mais boa, né? Mas não dá pra... Não dá pra arregaçar ela também, né? De ação. Andando até devagarzinho aqui pra... Embora, como eu falei, a estrada é boa, mas pra não judiar dela, né? Tem que cuidar, né, amor? É. Tem que cuidar da BMW. Da BMW. Já tá chegando já aqui também, pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo... Ô, Tio Carreiro. Bom. Pro vídeo não ficar muito longo também. Já vamos encerrar por aqui. Manda um tchau lá, ô Dona Maria Vlogger. Tchau. Fala pra galera como é que é que faz aí pra... Ativa o sininho, like. Ah, o que mais? E clica em gostei. Ah, o que mais? Vai, vai mandando aí. Acho que só. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Dê um like. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Tá piscando, tá gravando. Então fica esse vídeo, pessoal. Até um próximo... Um próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Clique em gostei. Compartilha. Favorita. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.